Lentinho e ruidoso, o velho comboio vai se arrastando pelos carris de via estreita que unem as populações do Vouga há mais de 100 anos. Aqui na ponte, à entrada da povoação, a marcha fica ainda mais lenta. O Vouguinha passa como que em bicos dos pés junto à falésia. Para trás deixou Aveiro, Esgueira e Águeda, vários apiadeiros. Mais tarde dá uma perninha em Albergaria, Feira e Espinho. Mas para já, paragem para o almoço, a encernada do Vouga. A notícia, pesarosa, chega connosco no comboio do meio-dia. É que para muitos é apenas zum-zum. Não acreditam ou não querem acreditar que é mesmo o fim do Vouguinha daqui a uns meses. Maria Telha dá umas voltas ao pé da estação. Perguntamos-lhe se vai sentir a falta. Que vai acabar? Ai, nem diga isso. Faz muita falta. Então como é que depois a gente anda? Não temos meios de transportes nenhums. Já viu? Ir para Aveiro, ir para a Albergaria, ir, claro, para Aveiro, para depois apanhar para o Porto. Vou lá tantas vezes, infelizmente, quando fazer lá um tratamento. Sou doente de lá de São João. E depois como é? Os estudantes que agora vão daqui e depois como é? Sernada do Vouga é o interior do país, a apenas 50 quilómetros da costa. O tempo passou por aqui e deixou moça. No largo da estação, que risa engolidos a pouco e pouco pelas ervas. A antiga pensão de cores pálidas, telhado desfeito, que já só alberga tristeza. E, no entanto, Sernada do Vouga também se mascara. A decadência da moda. Um edifício com tijolos pintados em vez de portas e janelas. Todo este abandono, Maria Telha habitou-se a ver à porta de casa. Mas receio que agora, sem o comboio, o isolamento seja ainda maior. Ah, isolada? Mas de que maneira? De que maneira ela vai ficar isolada? Então, não havendo comboios, para nós é o que é, porque não temos outros meios. Bom dia, ó Sr. Silveira. No entanto, o governo, olha, não sei o que é que ele está a fazer. Está a fazer só as neiras. Tirar aos pobres e os ricos é que os têm. É como eu digo, eu sou franca. Se tirar um ou dois, vejam que não faz falta, tudo bem. Agora estes comboios de Dabeiro aqui, ai, isso é para isto ficar cada vez mais morto. Deixa de existir e pronto, olha, a localidade que sabe como é. Como se roubassem o castelo a Guimarães ou o mosteiro à batalha. A encernada do Vouga, tiram-lhe o comboio, tiram tudo, roubam-lhe a alma. Mário Almeida, 80 anos, não se conforma. Estamos revoltadíssimos e queremos realmente que o comboio continue. Porque nos faz muita falta. Eles querem acabar com o transporte para os desgraçados dos velhos, das pessoas, do interior. Eles só têm comboios para o Porto, Coimbra e Lisboa. Que é que são gente. Têm direito a tudo e mais a boa coisa, nós não temos nada. Somos um desgraçados, cada quem andamos. Mário Almeida e a filha Maria vão apanhar o comboio que parte agora à 1h20. Despedem-se à pressa, metralhando o desabafo. Eles não presentam o comboio para nada. Têm aviões, têm tudo. Mas têm tudo. Porque se eles estivessem no nosso lugar, eles não falavam assim. Isto para dizer quanto é franco, é matarmos a nós todos, que nos façam o inteiro, que nos levem para o cemitério e por aí acabou. Junto à Rua dos Ferroviários, Pedro Talaia, um jovem investigador, mostra-nos os investimentos feitos na linha do Voga. Um esforço de modernização de 4 milhões de euros para apenas alguns meses. Até há três semanas, tiveram aqui quase num regime diário a trazer travessas velhas e a pôr travessas novas. Teve aqui um caminhão que não me deixou dormir durante dois ou três dias. É verdade, eles faziam sempre cargas e descargas durante a noite. Passada uma semana ou duas, apareceu notícia a dizer que iam fechar. O custo da integridade mete-se aos palmos. Em Sornada do Voga, ir à Marciaria tem uma sobretaxa de 4 quilómetros. Beatriz Gouveia também receia mais isolamento. As pessoas, se vão ao posto médico, se vão ao hospital, ou têm que ir ao posto médico, a macinhata, ou à albergaria, às farmácias, ao mercado. É a esses lugares todos que as pessoas das aldeias se vão abastecer. Porque aqui não há praticamente nada, não há? Não, não, não. Há este café e pouco mais? Sim, não há mais nada. Não, não, não. Já houve, já houve. Há uma noção? Já houve, não. Havia um mini mercado, um pequenino, um pequenino mini mercado, mas nem esse já há. Beatriz Gouveia gera o único café da aldeia, o café da estação em que grande parte da clientela trabalha para a CP. Ora, o tempo é de incerteza. Sem comboios há empregos em risco e alguns deles na família. A sobrinha de Beatriz, Manuela Gouveia, limpa os comboios. O marido e o genro de Manuela Gouveia fazem a manutenção. Incertezas para uma família inteira. Manuela cria mais respeito. Eu não quero acreditar, eu não quero acreditar, porque vai pôr em risco muitos postos de trabalho. No meu caso sou eu, meu marido, meu genro, e isto faz muita falta. Na sua casa é uma família inteira. É, é. E a pena mais que eu tenho é de vir de gerações do meu avô, do meu pai. Há tantos anos que isto existe e com tanto sacrifício que foi feito e não haver respeito, ao menos por essas pessoas. Antes não era assim. Maria Telha tem a casa virada para as partidas e chegadas. Lembra-se bem dos tempos áureos de Sornada. Olha, o meu filho era pequenino e eu moro lá naquela casa branca. E eu punha-lhe uma cadeira pequenina, um banquinho, para ele ver os comboios. das tropas que passavam. Oh, mãe. Ele não sabia dizer mãe ainda. Oh, mãe, gai tanta gente. Veja lá os anos. Por isso, ele já tem 44 anos. Eu tenho 76. Já vê. Mas já era comboio. Há quanto tempo? Os meus sogros morreram como 90 anos. Há anos e trabalhavam aqui, já nos comboios. Mas tinha muito mais gente nessa cidade? Ai, creio, tinha. Tinha mais gente, claro. Tinha mais gente porque havia mais gente. Agora, há pouca canalha. Lá embaixo ainda há quem passa E um sonho que anda à solta Vem bater à minha porta Diz a senha da revolta Noutros tempos, havia ligação a Viseu Que terminou na década de 90 Na altura, foi garantida a ligação por autocarro Como hoje promete o governo Mas, encernada do Voga A população está escaldada Maria Alves e Maria Telha Garantem que não é a mesma coisa As alternativas que fizeram na parte de Viseu Foi nós pagarmos o dobro daquilo que pagamos E sem transportes ao fim de semana E um agora, outro logo para os outros sítios que há Portanto, isso às alternativas que as arranjam Não é que me arranjaram para o lado de Viseu Que nos cortaram as pernas As camionetas não é como ao comboio, meu amor Não é É tarde, Maria Toda a gente passou horas em que andou desencontrado Como à espera do comboio na paragem do autocarro Como à espera do comboio na paragem do autocarro Seguimos viagem para Espinho As estações, aprimadas, caiadas Vão vendo o velho comboio passar Mas só até dezembro Apesar de por aqui circularem 600 mil pessoas por ano A linha não dá dinheiro e é mesmo para encerrar Rosalina Castro é uma das pessoas afetadas Ou não, Rosalina ainda mantém esperança Não acredito Não acredito porque sabe que o Vouguinha sempre seria mais especial Os autocarros não acredito muito que seja possível Já temos autocarros e muitas vezes falha ou qualquer coisa assim importante O Vouguinha é fiável? É, é, é fiável Podemos acreditar no Vouguinha Estação de Caldas da Rainha Atenção aos seus passageiros O comboio que deu entrada na linha número 3 terminou a sua marcha O comboio que deu entrada na linha número 3 terminou a sua marcha Nas Caldas da Rainha, Januário Pereira vai preenchendo à mão Um livro de registros com todas as partidas e chegadas Livro que, a partir do próximo ano, já não vai ser tão usado O governo decidiu encerrar o serviço de passageiros na linha do Oeste Ao longo dos 105 quilómetros que separam as Caldas da Figueira da Foz Ernesto Bernardo e Idalina Costa esperam que passe o mau tempo Aguardam na estação Ficam apreensivos com as novidades Para falar malicão da Nazaré Também vou muita vez Porque eu tenho lá uma irmã E é também o transporte que a gente tem E se, em vez de comboios... Será que a malta tem que ir comprar um burro e andar a cavalo num burro Para ir para fazer a sua vida? Como era antigamente Eu não me admiro nada Olha, faz a mal um pequeno sentido É isso, olha, comprar um burrinho Para andar a cavalo Para andar a cavalo num carroso Mas agora, como é que já não há? Como já não há? Não há que ir burros? É o que não falta, aí burros Todos nós temos que andar a apurar esta gente toda E se acabarem em certas coisas Todos nós temos que andar a apurar esta gente toda Tal como na linha do Oeste Em breve, só as mercadorias vão bambulear por estas paragens De Abrantes até Elvas e Badajoz Para já, cada comboio do Alto Alentejo leva em média 19 passageiros Ao longo do ano dá ao Estado 1 milhão de euros de prejuízo Mas os passageiros não estão satisfeitos com a decisão E desconfiam das promessas do governo Substituir comboio por autocarro E eles ao pôr nos autocarros Põem um mês ou dois E depois se aparecem com eles E acabam com tudo Quer dizer, a intenção, infelizmente, é essa Aliás, que é o que eles têm feito noutras linhas Não acredito Não acredito Porque se acabarem com isso Pronto, ficamos sem nada Já têm imposto Já têm imposto E depois no fim de dois meses acabem com eles? Falam tanto de um TGV Então, quer dizer, vamos só pensar nas cidades E pensar nas grandes cidades para um TGV E então ainda não vamos defender a linha estreita? Para o interior? Então falam tanto do interior, do interior Quer dizer, ainda ficam piores Não é? Muita gente foi daqui para fora precisamente por isso Porque depois deixaram despedir-nos E eles foram daqui para fora É verdade Lá Alice, tudo bem? E o seu irmão? Vai 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 Pronto, por isso é assim, filho Não sei que ideia é de eles tirarem os comboios O Boguinhas Que foi toda a vida o Boguinhas O Boguinhas ser nada do Boga É isso Mas o ignora O Boguinhas